Então, chamar de volta ao palco o Marcelo e o Vinícius, representando o escritório Andrade Moretinho. Por favor, podem subir. Tomem. E queria também chamar o economista André Lara Rezende. Por favor, André. E para mediação, o Raul Lores, jornalista da Folha de São Paulo. Raul, por favor. Só para relembrar, quem quiser fazer perguntas, por favor, fazê-las por escrito e entregar às moças que estão aqui nos corredores. Legal. Boa tarde. Aqui a gente vai falar um pouco não só de arquitetura, mas também a relação de arquitetura e governo. Tom Mayne, como a gente falou antes, ele não só é uma espécie de conselheiro de arquitetura no Conselho Nacional das Artes nos Estados Unidos, mas ele tem trabalhado muito com o governo, fazendo prédios federais, em concursos de embaixadas. E a primeira pergunta é para o Tom Mayne justamente sobre esse assunto. é uma pequena historinha. Nos anos 60, um senador americano, Daniel Patrick Moynehan, escreveu aí um briefing para o presidente Kennedy, falando da importância da arquitetura e do design nas construções públicas. Durante muitos anos, não muitas obras federais usavam a excelência arquitetônica como algo mais importante. Nos anos 90, em 94, o governo americano começou a, não só a premiar, mas a buscar a excelência do design no governo. nos últimos anos, felizmente, até algumas cidades americanas, no caso de Nova York, também estão seguindo essa ideia que qualquer obra grande, seja embaixada, seja um tribunal, seja um edifício de escritórios, que os arquitetos sejam ouvidos e possam participar. Queria te perguntar, Tom, como essa conversa com o governo, especialmente quando a gente sabe que, às vezes, há muito conservadorismo nos governos, entre os políticos, há vários casos recentes de arquitetos com problemas em Washington, do Memorial Eisenhower, a bolha do Dilleri Scofidio no Hirschhorn. Queria saber como essa conversa, você poderia explicar um pouquinho como funciona esse programa de excelência no design e como esse diálogo, às vezes, entre a vanguarda e o conservadorismo. Não, é interessante, porque eu mostrei a vocês a casa e o construção de San Francisco, onde eles saíram da sua escola. O head da arquitetura nacional foi Ed Feiner. E acho que a parte das respostas é extremamente simples. Uma pessoa podem ter um grande impacto em qualquer tipo de situação. E isso acontecem a um grupo, ao nome Ed Feiner, que é um a tradicional architect que começou essa programa 12, 13, 14 anos atrás agora. E E eu sou convidado da importância da arquitetura na símbolica e da qualitativa. E eu sou convidado para mudar o programa e convidado, quote, serios arquitetos para apresentar isso. E foi levado até 6 ou 7 anos quando eu fui convidado. E eu me lembro que eu fui perguntando para a San Francisco para falar sobre os regentes. E eles me perguntaram, por que eu não aproximei? E eu me perguntaram, por que eu não aproximei? Por que eu não aproximei? Por que eu não aproximei? Quem vai nos arquitetos para fazer esses projetos para o governo? Isso seria impossível. E isso seria a minha geração também. A Stephen Hall, a Craig Hodges, o pessoal do meu geração. E nós me perguntamos e eles. E eles estão fazendo isso. E eles eram atuos. E eles eram muito, muito, muito... E eles eram muito, 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 muito importante. E eu era um, quote, um, radical arquiteto. Eu estava tendo uma grande hora de ter commissions para as houses, porque as obras são tão agressivas. E hoje em uma história muito importante, em uma país considerável agora em meu país. E eles eram uma grande effectação. Mas, agora, eu acho, é agora. Eu tenho que ir para a sorte. although I just left yesterday I was giving an interview for the State Department for Embassy and now some of the same people that came out of that have moved to the State Department and they're they're producing it and then the Caltrans building the first building I showed was the state that had taken the same program so it's um it's had a profound effect in the states for large serious commissions that opened it up to architects that would have never been thought about in those terms but it starts from a single guy, it's amazing. There are also working on the reform of the Habitacionals Antigous. No, it's a re-urbanization. Singapura, no. No, but the re-urbanization. The re-urbanization of the Singapore project. And there is an ancient question in Brazil that the Habitacionals are made in large scale, normally without architects, from the 70's to the actual Minha Casa Minha Vida. And it's common to the government culpar, and then it's an issue for also to talk with André Lara Rezende, it's common to the government culpar that we don't call architects because otherwise it would be a lot. I wanted to know the reaction of you and how it was working with the prefecture in these conditions habitacionals. I think that the Andrade is more tall to answer. Let's answer this question. I think this question brings a story, a anecdote, it's short. I won't wait like the other one, it's quick. I think that to understand the condition of the Habitacionals today, the production of Habitacionals today in São Paulo, we need to make a quick retrospective. because, in fact, the solution for Habitacionals in Brazil, but let's talk about in São Paulo, which reflexes of this is direct, it starts with a national policy, at the time of the military regime. It was a casual solution. They also made the collapse of them. There was also Habitacionals, and the construction of civil construction needed a lot of work. So, they created the Banco Nacional de Habitação, the famous BNH, which began to produce, in large scale, a social habitation in São Paulo. This habitation didn't come with the objective of building a city, it came with the objective of producing numbers, large numbers, 4.000 units, 15.000 units. And then, there were good projects, like the Zezinho de Magalhães, perhaps a exception, and a number of large projects, large deposits of people, via the rule, from the city. So, when we see the situation that we see today, the precariousness of the city, the territorial, social, the problem of the Pendular movement, everything is inherited from this model, which was the dominant model. then, we had the generation 80, 90, which made the Singapore, the CDHUs, the Coabs, and then, from eight years to this, we had a rupture of this reading and was established a new paradigm that I believe is very virtuous for São Paulo, which is the understanding that social habitation is the most important to build a city, not only for people to sleep at night. And then, our project, we had the chance of being called to take part of this initiative. So, we have a project of social habitation, which I would say today that it is less a project of urbanism and architecture than a project of social inclusion, because it begins that it guarantees a permanence of a regular in the central area of São Paulo. There are 1.400 families, these 1.400 families, after the urban operation, will remain there. With a improvement of quality, the infrastructure, with a regularization, they will enter, they will reach the level of the citizen, and they will have a register. So, there is a project urbanistic, a project that priorizes the integration of the community. There is a project arquitectônico of better quality than what is being produced, because it is not the carimbo that is reproduced from the dormitory to the dormitory. So, it creates, also, a dialogue with the city existent, in the way that that part of the favela that is not totally compromised in areas of risk, it is not substituted by a new project. It is urbanized, it receives the qualifications that it needs, and the integration of this community with the neighborhood around. This is very important, this little detail, because it is a vulnerable population vulnerable, it depends a lot of this social network that they have. As a assistance, the state is very absent. Who does, sometimes, do the state is the neighbor, who does the support, who does the health, who does the older, who does the children, who does the children. So, if you move a lot in the favela, you end up this social network that has everything to do with their survival. At the same time, you can also, because of this difficulty, this community has a tendency to become a ghetto. So, you also have to force them, help them, to integrate them in the formal city. This is the portrait of the work that has been made from eight years ago in the treatment of the social habitation. I think that is a new paradigm. In addition to treating them better, these people are working in the sense of bringing them to the center, producing a city more compact, more equal, with less necessities of dislocation. So, there is a series of benfeitorias that emerge directly and indirectly from this program. And our project will be, maybe in the next year, Arquifuturo, Habitação Social, we can introduce our project. As obras in Brazil tend to be quite expensive, even when there is no competition, even when they have to be accelerated. One of the first buildings that Tom Mayne showed, the San Francisco Federal Building, which is not air-conditioned, it was almost the same thing that the DETRAN here in the front to abrigate the MAC. I have a question for André about this. Normally, it is said that the law of licitation uses the minimum denominator common. So, automatically, when you are obligated to get the cost of cheaper, the architecture gets out, the design gets out. Do you see any possibility of change, of including architecture, architecture, in the laws of licitation, and, if not, what are the problems normally the public see in this equation? the issue. The issue of the law of licitation gives a priority to the form and to the quality, and to the intention. We, in Brazil, we have a lot of this idea of a way to do things. The idea of you, in tese, the law of licitation is to guarantee that you don't have to reduce the corruption of benefits specific to groups. We know that it doesn't work. But, and, contrary, it doesn't work, but it creates a series of other problems. It's not only the quality of the architecture. I think it is, because it is also the quality of the architecture. The two, in the presentation of our two models of architectural here, we have a lot of two, one that is the tension of the idea of the disordent, which Tom Mann presents as a novelty, extremely challenging, and he presents, but I also loved the presentation of Marcelo Moretti, saying that São Paulo, where the city, the caos, the agressiveness comes from the caos, it needs to have some point central, something that calm this city. And I think, the question of the is important, I think, I think, it is possible to see, but I think the great question that is today is not about this, it is that we are today in a sense, in a sense, in a moment in the world in which the great question of the economy today, which always has been to and not price, which is the issue of the environment. And this inversion was not yet understood. In this sense, the change, what is the economy today, stopped being what was until 30 years ago. It was a very different thing. And it was not understood. And, in a certain way, we have a challenge, an extraordinary challenge at the beginning of the century 21, which is to know if we are going to live adequately with 8, 9, even possibly 10 billion people on the Earth, which is 20 times what we had on the Earth until three years ago. So, this, if it were any other animal that is not human, we would characterize it as a sort of praga. So, and praga ends on the Earth. So, if we can't live with 8, 9 billion people on the Earth, we have to change the way that we live. And, the question is, I think, that the city, and that the architecture and the economy, never were so interligated, is that we need to learn a way of living with this density on the Earth. And the ecological way of living is increasing, increasing, on the contrary of what we could say with a romantic view of what is the ecology. we need to, to respect the physical limits of the planet, to live in a way adequate, much more advanced, to then limit our use, our use of the resources that were livres are not more. This is a question of how to redefine the city. And, without me extending, the issue that needs to be revist, is that, in the 20th century, the city and the way of living were built around the automobile. The automobile defined the city and both the urban and the interurban as well. The model of the 20th century, which is the American model, and it is impressive that the United States continue to be a reference to the imaginative, this is to copy the American model, he, today, is a completely anacronic model. outside what we should have today. The great challenge is how to make the city building what? building public housing because the great definition, what is the city? The city is, basically, the idea of people, of many, of all diversity possible, where they meet and that is the creativity. This is the question of the city. The city, when the city of the city, I think, I think, São Paulo, we have, in Brazil, two extraordinary examples of cities, of errors on the metropolis. The first, that I think, fantastic, is Brasília, which is the concept of the city, whose architecture is a segregationist. It is a segregationist. It is a segregationist. as people, based on the automobile and in an automobile architecture, which is, essentially, escultural and not a functional architecture, with a perception comunist, of how to live, substituting the creativity, the natural that the city grows, by a question planned, planning, an obsession planner, authoritative. of the book at home, of the identity, the name of anche Malcom, the name of what I love, that I studied, when I read, from the author of Eddwell Glazer, the name of Lingo Center, Lincoln Center as a rigor mortis by construcciones. I immediately I've remembered of Brasília, a city that has rigor mortis by construcciones. O outro exemplo, que está no extremo oposto da questão das metrópoles equivocadas, é São Paulo, no sentido que é uma cidade que cresceu da forma como devem crescer as cidades, que é com uma certa... pela sua vitalidade, é a vitalidade de São Paulo que fez que ela cria um problema. Porque precisamos respeitar as duas coisas, a vitalidade de um certo caos, uma certa ação da cidade. Eu adoro a expressão de um livro da década de 70 de um professor da Hanoi Wilson, o Richard Sennett, que se chama The Uses of Disorder, sobre a questão das cidades. Quer dizer, a cidade precisa de uma certa desordem. Por isso é que eu acho a arquitetura do Tom Main espetacular, no sentido de uma certa criação, uma certa surpresa de interação, mas com uma certa desordem. Mas São Paulo é, evidentemente, uma cidade onde o seu sucesso, de uma forma, com baseado no automóvel, levou a uma situação onde ela se tornou a anticidade, de novo. Porque você não se comunica, não tem espaços públicos, vive dentro de automóveis, só funciona no automóvel, automóveis onde os engarrafamentos inviabilizam a vida urbana, e cria, em vez de ser uma ideia de interação, quase que o seu concidadão é seu inimigo, e não alguém com quem você quer se comunicar. Nós precisamos, portanto, reverter isso de uma forma drástica. Nós estamos muito atrasados nisso. Então, a questão transcende a lei das licitações, se você me permite. É preciso algum movimento de guerrilha sobre isso. A primeira coisa é, nós precisamos, definitivamente, barrar o automóvel. O automóvel impede que a cidade se reconstrua. Eu acredito, inclusive, que nós não precisamos de tanto de planejamento. Se nós proibirmos o automóvel, tirarmos o automóvel, a cidade se reinventa. Agora, há tanto hábito imaginário no automóvel e tanto investimento já feito no automóvel, que isso não é fácil. Então, é preciso fazer isso por etapas, começar com uma espécie de guerrilhas, de inserção de áreas onde isso vai sendo revertido. Acho que o Tom tem uma parte. Há tantos pontos. Vamos começar com a Brasília. It came up in an interview I did today. I couldn't disagree... I'm getting this... I completely, totally disagree with you. As a Brazilian, I would be embarrassed for you to say that. That this is the most aggressive urban experiment in the 20th century for city-making, and it's an experiment. It doesn't have to work in every way. It was the most unusual circumstance, the only time in the 20th century that an architect could operate at this scale and investigate the notion of a city. The idea is already, as a concept of even designing a city, is a couple decades irrelevant today. Of course, no one could think about it. We're in Sao Paulo, a city of 20, 22 million in this metropolitan area. and I'll get to that later with Jane Jacobs. Senate, yes, huge influence on me. But it's something you should be absolutely proud of. Only Chandigarh, with Corbusier, which is a government center, not a city, is the second experiment. And it was the, every architect, urban designer, planner, would have to look at that precisely for the way it failed, if it fails. I've spent time there. I think it's actually an amazing place, and it has a beauty and an order that represents the 20th century, the only 20th century modern city that was planned as a willful event, right? Not a Los Angeles that came, or Sao Paulo, that grew out of infrastructure, out of their automobile, in the end of the 20th century. The Jane Jacobs, it couldn't be more irrelevant. She's talking about little towns. Nothing to do with Sao Paulo. 22 million people, the problem is, you don't know what the problem is. No one has even got their arms around what it means as urban accumulation, aggregation, has reached the scale of this city, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Mexico City, London, you could go on and on, that we don't even understand. how to grapple with them, much less worrying about a Jane Jacobs, how everybody should be friendly, and this whole kind of village kind of thing, and going, it's absurd. To understand it within economic, social, cultural, infrastructural, urban, transportation, it goes on and on. It's this insanely complex thing. I liked your last image, the black, whatever that was, the black, black matter. Because I was going to say, those are all the pieces, the enormous amount of elements that go into the work today, and we can't even really grasp the elements, much less solve the problem. And we understand the implications of the problem, that the obsolescence of the automobile, as an idea, so it had a lifespan of about 50 years, and it's done. And it doesn't work anymore. But a huge amount of it has to do, the problem still, has to do with the scale of the aggregate. And it produces social problems, cultural problems, it goes on and on, right? And I think it's something we should be, there's just so little investigation, really. The other one, in the beginning of the conversation, was discussing architecture's role. And it seems as though, that we as architects, we make buildings. There's so much focus on the look. that I think is so overemphasized. The question should be, how does it operate within this condition? So when I tried the best I could today, in San Francisco, if you like it or don't like it, I made a joke about Pelosi. She didn't like it. Okay. But she is, it's social program, the idea of the workforce, the idea of the central space of the city, the idea of how it dealt with energy resources. Energy resources as architects, the last statistic I heard, transportation and architecture makes up 70% of the way we use resources. Architecture, 40. So as architects, we have some responsibility and obligation, like we would in the medical community, or the legal community, or in a scientific community, that that's just a constraint. It maybe leads to something, but it's just a constraint, that we have that power. And with that, it seems like we can somehow shape behavior. We can change things in some way. And we can shape behavior related to a contemporary society. So I think to me, very unlike Jane Jacobs, in a contemporary society, a majority of women are working. A lot of those women have children. We can go through all the statistical demographic information. So when you look to San Francisco, we're just trying to make realignments that deal with the modern thing, that keep up with that. Right? It has to just be, that's all it has to do. It's just keep up with modern, contemporary notions of how we operate in the world. And they've changed a bit. Not changed a bit, they've significantly changed in the last 50 years, because this whole phenomena of Sao Paulo is an end of the 20th century issue and it's continuing, right? And I think we should be constantly alert for methods of investigating or be incredibly curious of like, how do we kind of solve this problem? Because nobody's doing it now. The political class, forget it. Right? Business people are concentrated in their own private, and they're an autonomous piece of the economic puzzle. And there seems to be, we're at a time in history where the private world has overpowered the public world. And it's just a cycle. And I think it's global today. And we live in a global place. Oh, I have one more thing I was going to say, too, regarding the architecture. And that we understand it in those terms and that we're looking now for the implication of our personal acts as human beings, as drivers, as building single buildings to the collective consequence of that. The other thing, I was going to ask you a question regarding the government and building important buildings, iconic buildings, quality buildings, intelligent buildings. What is it you could tell me in Brazil that's different than other cultures? When I work in China, there's two different things going on. One is symbolic, how they see themselves in the global world, and the other is pragmatic. It's just typical architecture, how things work and cost parameters and everything else, right? That's typical architecture. The first one's the key one. The clients I'm working for now, and I'm doing big projects there, the thing that is so different than working in the U.S. is they have huge visions that are symbolic of building a building, which is the history of architecture for 4,000 years, which represents a symbol of a culture at a particular period of time. And so when I showed that little thing coming over that was, you could say, it was extravagant because it's used as conceptual or it's used just for beauty. It has no function, which I think is also a really stupid idea. Could you live without music or dance or theater? I would say those are the most functional things alive, right? You can survive on very little real things, right? Food and things. And when he did that, it was part of a general mentality, just like the tall building, and I've got two more, about how they see themselves in the global environment as Chinese. And it's huge. They're going, no, we want to hire talent. We want to hire something that's going to be the complete represent of the 21st century. They want to push the envelope. If clients ask me in the States, has it been done before? I know what the answer is. They want to say yes. If I said that in China, I'd lose the job. Of course it hasn't been done before. I'm doing it for you. This is a state-of-the-art thing, right? But anyway, that part of it is symbolic. And so I would think, going back to one of your early statements, the thing that would have to change or be nurtured would be the notion of how Brazilians see themselves in the global climate. Because architecture is absolutely one of the symbols of you representing yourself, of this is where we are. and the relationship of architecture that's aggressive in terms of innovation, whether it be aesthetic or performance, would be one of the most likely symbolic manifestations. What do you think? I will link to your two questions. It's not surprising that you, Tom, have this position on Brazil. In fact, because Brazil, as two reasons that Brazil were built, the first one was, theoretically, from the point of view of the military, the stupidity, the anacronism, and it was a perception that it was necessary to take the capital from the coast of the sea, that it was very easy to take it to the center. There was also a reason that it led to the development that Brazil was always always hidden along the line of the litoral by the same configuration of the Serra do Mar, etc., to internalize the development, which made sense and that, and that, even, And the third, and maybe the most important, was the symbolic. So, it was exactly what you said. But it was symbolic and I will go back to the question after the symbolic. But, before all, if Brazil is, from the point of view, a success from the point of view of the architetonic and simbólico, without any doubt, probably, as you said, it's the only experience in a city that's entirely planned with the architecture of the architetonic. You didn't have to live and work in Brasília, you only visit. I worked in Brasília, in fact, I have a family that my father, the father of my mother, who built Brasília, was the first governor of Brasília, Israel Pinheiro. So, if I say this to my family, I take more to the shoulder than you are and I say this, but, in any way, Brasília, from the point of view of the conception of the living of a city, it's a disaster. And any person will tell you this. Any person. From the point of view, including, of the isolation of the government, of isolating the government of the society and of isolating the government, of feeling of a democratic government, is also a mistake. Don't forget that China is a non-democratic country and we will see where China will be. From the point of view, this symbolic priority is typical of authoritarian societies, of non-democratic societies. But the simple, the simple in China is capitalism, not... State capitalism. Not communism. It's totally different. It's capitalism. It's state capitalism. Now we're going to dot I's and cross T's. Come on. It's totally different. Since I'm speaking with you, I'm going to speak in English. Start in English. So it's completely different. And one of the consequences that we had with Brazil is that there was no concern whatsoever of how to fund for the investment of unconstructing Brasilia. And we paid the price for three decades of extremely high inflation in Brazil. And that's the point that we're going to see what's going to happen in China. Because now they are financing on state credit. We're going to see how it's going to end. It has a long way to go maybe, but it's one moment we're going to see how it's going to end. So the fact that we need architecture cannot be pure symbolism. Architecture cannot be pure arrogance, human arrogance. And I think it's exactly the moment that we should change. And architecture, exactly as everything else in the human, of humanity, should be more humble. We should be a little bit more humble. And stop pretending, show off, that we need arrogance. When we were weak and we were really, we needed to survive and our survival was not guaranteed, the idea of showing up force and arrogance, the symbolism of arrogance, was very important. I think it has changed completely. And the world has still hadn't understood it. And I think that one of the things that we need is the conception of architecture. Ours are something that is much more towards community, the way to live together, and not arrogance and not authoritarian symbolism. So I totally disagree with you in terms of Brasilia. But you don't think that... And when I quoted Jane Jacobs, not about Brasilia, not about São Paulo, it was about Brasilia. Okay, of course not São Paulo. São Paulo has nothing to do with Jane Jacobs. Jane Jacobs, yes, she had a kind of romanticism in terms of Manhattan. But I liked her expression of saying that it was a causa mortis built-in in the Lincoln Center. And I said, well, when I read that, I said, well, this goes perfectly to Brasilia in my view. Well, look, we're not going to agree on the Brasilia thing. And by the way, the location is not... You can be in Washington and be disconnected to the culture and be an hour and a half away from New York. And I'm not sure that geography makes a difference. And it's not uncommon that huge amount of centers of power are in areas outside of the commercial centers. And that's not unusual. I was asking you about, we were talking about your public architecture and the problem, whether it was corruption, whether it was the lowest common denominator. And I was responding that using the China example that architecture in all cultures is symbolic of representing the culture and the public architecture is the public. It represents who you are. and I was asking why that hasn't or if it is or where that status is in Brazil because it would have to require... Desire precedes reality. So first would come the desire for representing yourself in the world as contemporary and as innovative and as having some status. And again, it would be the role of architecture as one of the territories that represents that. Because without that, the conversation is over. You won't have public architecture. I mean, it's as simple as that. Right? I have a question for Marcelo Morettin, aproveitando that we are talking about symbolism and image of the country. We are at the end of the world of a Copa and a Olympiade of the Rio where the architecture practically... the architecture was invisible. I would like to ask if this is... What ideas this reveal? Is it just the forgets of the politicians in relation to the image and the symbolism of the Brazil? Is it the worst of the architects today, whether it's of lobby or of pression or of convencimento or is a decadence cultural compared to other times in Brazil where the architecture was the of the vanguard of the Brazil for the world? Look, pegando a carona in the conversation, in the discussion of the before, which I think is very interesting, and going back to your first question, I think that, at least from the point of view of architecture, the production of public space, the edifices public, what would be, or at least bring a great talent to the issue of the licensing, would be using more of the instrument already available, which is the concurse. The concurse public of architecture, where the project is chosen in function of its proposal, of its technical quality, and not the price. but this is made of an extensive and I will get there because, in the fund, there were concursos for various recintos of the Olympics. The problem is how this is done. And then, revelando what I imagine to be a falta of maturity of the process institucionals and public of the Brazil. Because the tool of the concurse exists, it should exist for a small public of the menor city of São Paulo to the palace of the government, to the edifice público mais relevante da capital do país. Brasília foi um concurso, exatamente. Parece que ali se esgotou um pouco, e talvez toda a carga de simbolismo ficou ali acumulada. Porque eu acho que, é curioso, essa questão da representação do simbolismo, importa muito a dose do remédio, porque eu acho que, de fato, faz falta nas nossas cidades um pouco mais de representação da arena institucional e da arena pública. E, nessa hora, a arquitetura tem um papel muito relevante para desempenhar. Mas ela, no contexto das cidades pulsantes, como foi dito aqui, da cidade vibrante, que precisa, de alguma forma, se organizar. Nessa hora, a arquitetura tem um papel a desempenhar. E o processo mais interessante para, digamos, dar sentido a isso, é o concurso. Isso deveria ser totalmente disseminado. E, daí, a própria comunidade arquitetônica se organizaria. quer dizer, os escritórios menores vão cuidados dos assuntos menores, vão se capacitando, vão começando a participar dos concursos maiores e assim por diante, ao mesmo tempo que a sociedade passa a reconhecer nesses edifícios a sua identidade. O poder que uma escola tem de qualificar um espaço relativamente precário numa área qualquer de uma cidade é fantástico. Se isso fosse tratado, não como uma planilha orçamentária, mas como uma questão urbana de desenho de qualificação espacial, a gente estaria numa situação muito melhor. Então, a hora que você perguntou, eu falei, bom, a resposta está aí, mas por conta da falta de maturidade mesmo, eventualmente da prática, do exercício desse instrumento, as coisas não são feitas. E, de fato, a arena pública está mal representada nas cidades. E, quando você me pergunta da Olimpíada, teve concurso, só que é um concurso que, de fato, não houve participação, há sim culpa da comunidade de arquitetos, porque ela é mal representada ou mal, somos pouco disponíveis para o debate público de alguma forma. E, de fato, ela passou, e as soluções foram dadas, e a gente vai ver o que vai acontecer. mais uma oportunidade perdida, mas que, eu acho que, pelo menos, houve aí algum tipo de alerta sobre essa questão. E, daí, finalmente, eu queria comentar, interessante, rápido, sobre a questão de Brasília, o depoimento aqui de um arquiteto brasileiro. Brasília é uma questão muito controversa, para nós, porque, de fato, a herança moderna é muito importante, ela é formadora para todos nós. E, de alguma maneira, a gente é muito orgulhoso dessa herança, porque ela é muito forte e muito bonita. Por outro lado, a gente tem que reconhecer as falhas, e as graves falhas que resultaram desse tipo de modelo. Reconhecer que o momento é outro agora. É o momento de atuar nas cidades existentes, é o momento de transformar a realidade dessas cidades num processo perpétuo de mediação. E, de fato, eu concordo que, nessa hora, você precisa ter, digamos, a ambição e a audácia de mexer nessa realidade e transformá-la, mas, entendendo com uma certa humildade, que isso é um processo lento e gradual e que vai depender do acordo entre diversos atores. Então, é um momento novo, totalmente diferente daquela época em que se fez Brasília. E que ela, de fato, é uma referência, em alguns momentos você pode olhar para ela com muito orgulho, mas, por outro lado, há muita coisa a ser feita e que ali realmente eu tenho que concordar que deixou muito a desejar. Deixa eu só fazer, vou ser muito breve. A questão de, eu tenho, sem dúvida, eu não sou arquiteto, entre os arquitetos, a ideia dos grandes espaços e prédios públicos é claramente uma oportunidade extraordinária sempre de ter um trabalho diferente, marcante, simbólico, em todos os sentidos. Não quero reduzir a importância disso. Agora, nós temos no Brasil tudo que tem sido feito assim e Brasília até tem o melhor exemplo, porque a cidade da música no Rio de Janeiro é um desastre. Você tem todos os exemplos disso, em países subdesenvolvidos, do ponto de vista de países deseducados, vamos falar subdesenvolvidos, essa questão é muito complicada. Então, volta à questão fundamental que tem a ver, inclusive, com o 866. Nós precisamos, primeiro de tudo, educar o país. Cidades bem-sucedidas, cidades e arquitetura, boa arquitetura, é resultado de boa educação e não gera boa educação. É ao contrário. Então, a ideia de países deseducados que criam movimentos grandes edifícios, extraordinários, caríssimos, e com a percepção de mudança, a influenciar a sua percepção como o mundo os percebe, é normalmente um desastre. O que nós precisamos, antes de tudo, é nos tornarmos um país educado, educado, sofisticado no nível de educação. E cidade é, essencialmente, cidade bem-sucedida. Hoje, na sociedade pós-industrial, onde o Brasil já está, ou está em transição, é a cidade de gente educada. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é a cidade tem que ser, para que ela tenha o convívio, que seja criativo, a cidade depende de educação e da possibilidade de conviver. Inclusive, porque as pessoas, os níveis de educação são muito desigual, você não convive. Então, a questão fundamental é homogenizar e elevar o nível de educação. Segundo é, qual é o grande impeditivo da convivência? É a segurança. segurança é fundamental e, no Brasil, nós estamos, infelizmente, andando ladeira abaixo em relação à segurança urbana. E as duas coisas são interligadas. E, terceiro, o que foi muito atrás, o grande problema das cidades, que era a questão sempre de criminalidade e doenças, portanto, é saneamento. Nós, no Brasil, nas grandes metrópoles, ainda temos na periferia, mas, nas cidades menores, esse problema ainda é muito grave. Então, o que nós temos que concentrar é saneamento, educação e segurança. as chamadas funções básicas do bom governo, que nós não temos. E o perigo, Tom, você me desculpe de novo, eu conheço o governo, você funciona com governos que contratam fazer o simbólico. Eu já vi do outro lado. O grande perigo é que o governo, em vez de cumprir a sua função básica, e que devia ser de segurança, educação e saneamento, queira fazer grandes projetos simbólicos para enganar o mundo sobre o que eles são, em vez de realmente transformar no que eles deveriam ser. Então, eu acho isso muito perigoso. Eu entendo que do ponto de vista de um arquiteto talentoso e com grande sentido de imaginação, isso seja uma extraordinária oportunidade. Mas, infelizmente, não é, deve ser poucas oportunidades, e onde cabe, em países ricos, países onde isso é possível fazer, não em países que querem usar isso para fazer uma espécie de simbolismo, de potência, de potência internacional, falsas portências no cenário internacional. mas eu acho que o que acontece, você está focando apenas no estético, e a discussão operada em dois diferentes diferentes. Uma é a estética e a símbolo da final product, a coisa que você está olhando, que é desenvolvedo under multiple forces. A outra coisa, que eu acho que é mais importante, e que é a connectação de tíxu para o público, 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 é performance. Eu estava giving a apresentação yesterday em Washington para o embassamento. Eu não falo de estética. É uma coisa de tempo. Não é um uso para fazer isso. Nós falamos de energia eficiência como eco-diplomacy. E é importante que o embassamento tenha que ser consciente de usar o seu poder de energia, e como eles usam de energia para resolver esse problema ao longo do mundo. Nós falamos de cultural diplomacia que tem a ver com a transparência e a ideia de como você quer que as pessoas veja a U.S.A., e ainda ainda tem a radical segurança, que é o realismo de termos de termos diplomáticos e a grande maioria das pessoas que estão lá no mundo. E aí e em um. E na San Francisco, é irrelevante. A look. É... 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 E o look, em uma forma, você pode, tipo, tag-se isso. Do we all have to wear the same clothes? Claro que não. É absurdo. Eu acho que é o menos importante. A final coisa que você está olhando estéticamente é o resultado de seus inputs. E são os áreas que você pode falar, que você tem que falar para fazer conexões para o mundo. E é onde a innovation tem que fazer. O que é isso? O que é isso? Você não importa. Não importa. Isso muda o comportamento social. Isso muda o comportamento. Você pode fazer o comportamento pink ou branco. Quem quer? Isso é irrelevante. E eu diria que ainda há muito mais ênfase na conversa sobre a estética. E isso deve ser mudando para a performance. E a performance em micro-level. A building, em si. E definitivamente, a performance em agrega de esse enorme urban complexo de 22 milhões de pessoas. E isso deve ser o foco de arquitetos. E eu não acho que nós somos muito bem-vindos. Arquitetos, talvez, não estamos muito bem-vindos. E nós ainda estamos, talvez, confiados em nossos próprios valores educacionais da estética. E nós passamos muito tempo nisso. E ninguém... Não há muitas pessoas que importam sobre isso, francamente. E eu concordo com você com sua educação, mas eu não acho que é otimista que nós vamos educar um grupo de pessoas sobre a estética da arquitetura. Não é provavelmente. Eu acho que nós somos mais-vindos a fazer isso através das performances. de vocês. Está funcionando? Acho que sim. Alô, alô. Desculpa. Foi um lapso. Eu queria entrar aí nessa panela, porque eu acho que entrou uma discussão interessante, polarizou aqui entre Estados Unidos e Brasil. talvez tenha um problema diplomático aqui. Isso é bom para o debate. É bom para o debate. Pois é. Então, eu estou vindo aqui botar mais uma pimentinha. É que eu acho, realmente, que existe uma questão de contexto muito relevante nessa discussão. Para mim, é a questão de fundo dessa polaridade. Eu diria assim, de novo, uma pequena anedota rapidinha, histórica, para eu tentar contextualizar. Eu acho que a arquitetura moderna explodiu no mundo inteiro e ela alcançou o status de conhecimento internacional, até chamado como universal, arquitetura universal. Eu acho que houve um momento histórico em que isso foi fundamental. Isso realmente abalou a estrutura de como se pensava a arquitetura e a produção da cidade. para mim, hoje, é difícil falar em uma solução universalizada. E eu vou falar que, no fundo, essa polaridade tem a ver com o seguinte. Nós temos uma história no Brasil em que a arquitetura para o Estado, o Estado foi o maior contratante da arquitetura moderna brasileira. A arquitetura moderna brasileira se fez através das demandas do Estado. grandes projetos representativos, simbólicos e, literalmente, representantes do status quo, do poder simbólico, representado pelo poderio econômico, do milagre econômico, de um regime autoritário muito pesado. Isso construiu para a nossa cultura o papel da arquitetura como a criação de objetos, para dizer assim, até opressores do ponto de vista simbólico. Para a nossa história, isso tem um significado que certamente não tem para a história dos Estados Unidos. E isso, eu diria que tem a ver com o que vocês estavam falando, com o que o Marcelo colocou, que é uma coisa que nós já temos conversado. A situação dos arquitetos hoje, associado à situação dos concursos públicos, tem tudo a ver com esse momento histórico. Ou seja, essa vinculação do arquiteto que se diz comunista, trabalhando a favor e a serviço de um regime autoritário, levou a nossa arquitetura simbolicamente a uma condição muito delicada. E eu acho que existe uma reação na nova geração, e eu acho que o Marcelo e eu nos enquadramos nessa, que é trabalhar a arquitetura mais como uma prestação de serviço, que é o que eu acho que a arquitetura deve ser, do que a expressão simbólica de qualquer coisa. Acho que, fazendo assim, a gente se auto-engana, porque a expressão simbólica vai sempre existir. Mas é uma questão de ter uma postura transformadora. E aí eu faria só uma pequena correção, se você me permite. Eu acho assim, São Paulo não é fruto, e o problema de São Paulo não é fruto de um crescimento orgânico. O espraiamento urbano de São Paulo começou muito antes da marginal. Começou com a ferrovia. Quem fez São Paulo espalhado do jeito que é hoje foi a instalação da ferrovia através das companhias inglesas que vieram aqui e fizeram um grande negócio. Então, São Paulo tem sido, historicamente, repetidamente, um grande negócio para grandes empresas internacionais. E essa é outra questão, outro aspecto da nossa história que interfere na maneira como nós nos vemos e enxergamos a arquitetura e a cidade de São Paulo. São Paulo é um negócio, ainda é um grande negócio. A indústria da especulação imobiliária hoje em São Paulo ainda produz mais do que a indústria da construção civil. Isso é a história de São Paulo, continua sendo. O filé mignon urbano de São Paulo, que hoje a gente apelida de Arco Tietê, é um terreno industrial abandonado vasto, uma área de especulação. O crescimento orgânico do mercado está hoje avançando nessa área. Mas, por exemplo, a posição de periferias distantes, como cidade de Tiradentes, com mais de 300 mil famílias, não é crescimento orgânico. São Paulo tem planejamento, sempre teve aquele povo estar lá, por conta do planejamento urbano, que foi tocado, sem exceção, por todas as administrações públicas, passando pela Erundina, pelo Pita, todos eles. Promove a operação urbana, melhoria dos centros urbanos onde está a cidade concentrada, a cidade formal e mais endinheirada. Nessa operação urbana faz-se um saneamento humano. Os mais pobres são levados sistematicamente, não casualmente, para as periferias distantes. Então, a gente vive uma crise em São Paulo muito grande, que é a crise da qualidade urbana, e ela é diretamente associada com essas questões. A questão do planejamento como ferramenta autoritária do Estado e a arquitetura simbólica também como uma demonstração de força de um Estado autoritário. Então, a arquitetura contemporânea e o urbanismo contemporâneo nosso tem que procurar um caminho que certamente não passará por essas glórias da arquitetura moderna, da arquitetura que se representa e dos planos, dos grandes planos transformadores. Uma pergunta aqui do público, já abrindo aqui a participação da plateia, que permite a gente discutir segurança, então, na arquitetura. Acho que tanto Andrade Moretchen como Tom Main. Uma pergunta sobre o prédio do Instituto Moreira Salles, se por causa das passeatas na Avenida Paulista, se o espaço do passeio e o acesso ao edifício vão ser repensados para garantir a segurança. Acho que o Vinicius pode responder, mas eu queria perguntar para o Marcelo, mas também queria perguntar para o Tom, quando você desenha uma embaixada dos Estados Unidos a um prédio federal depois de 2001, imagino que haja aí uma exigência gigantesca de segurança, como dá para desenhar um prédio que não se pareça a um bunker, algo que a arquitetura brasileira dos últimos anos, não por terrorismo, mas por violência, também tem se parecido. Eu começo. Não, não vamos mudar nada no projeto. Seria um absurdo pensar em qualquer coisa do tipo, até porque o assunto das manifestações é vasto, mas, de qualquer maneira, são dinâmicas totalmente explicadas, não é uma palavra boa, mas são dinâmicas que ocorrem na sociedade, imprevisíveis, outras virão. Se a gente começar a condicionar projeto e decisão de desenho por conta disso, não vamos para a frente. Então, não vai haver essa mudança, até porque uma das coisas mais importantes naquele projeto foi justamente a maneira como o edifício se relaciona com a cidade. Quando o Vinícius explicou que a gente gastou muito tempo imaginando como é que o museu poderia, a um só tempo, garantir a qualidade de quem vai usá-lo, e que, nesse momento, é necessário a serenidade, um ambiente propício. E, ao mesmo tempo, o edifício se relaciona com o que a Paulista tem de mais interessante que a energia, a vibração da avenida, e a resposta está dada pela elevação do térreo, a permeabilidade junto à calçada e, finalmente, o envelope que faz essa mediação, a gente está admitindo que o que ocorre na rua faz parte do projeto. Então, seria totalmente incoerente pensar de outra forma. É claro que, junto disso, não há ingenuidade, e o edifício vai ter os recursos necessários para que, à noite, ele possa ser fechado, para que haja o controle nos lugares onde tem que haver o controle, só que, de resto, tudo o que foi proposto será mantido e levado a cabo. Segurança nas embaixadas. E agora, não há? Não há? Não há? Não há? Não há? All of our public work, you don't see it, but all the public spaces are absolutely protected under normative terms, and we reinvented it to look like urban landscape, so you're not aware of it. Moynihan, ex-Moynihan, the senator of seven years ago, I was at a conference, and it was post World Trade Center, and he was urging the U.S. government to not overcompensate in terms of the security, and to increase security, but at the same time increase transparency, and it's absolutely essential. The embassy is a little more difficult. There's quite a difference between a government building and an embassy. There's a complete different kind of ramping up. But those are the most interesting problems for architects. Conflicts, I mean, that's what we do. There's multiple forces. If they always lined up, it would be really boring, and it's when they don't line up, when you have a problem to solve. And so we haven't started this yet, but I have no doubt that it'll be one of the most fascinating parts of the project, because there's no question that we are personally, as architects, are in alignment with the transparency. One thing that's interesting about an embassy, it doesn't matter what country it's in, that it came to me from, I think, two years ago, from the ambassador in London, that he mentioned that when people go to an embassy, it's their first entry into a country. You're greeting them into your country. And it was really a lovely idea, and it has to do with the importance of, in the representational symbolic terms, of the openness of their transparency. And so here we go. We're going to try to do these two things. Actually, there's a great, who did it? The banks in Buenos Aires, middle 60s. Clarins Pesta. Yes. The glass boxes. Incredibly clever idea, where you saw the vault, and so instead of burying the vault, he makes it the most observable, puts a glass box on it. It was just a really, it's, this is the problem, right? You know, it's just an incredibly clever invention of taking something and reversing it totally. So if you're a burglar, you're going to be behind a glass box. It was a fantastic idea. And this could be the same kind of thing, right? You somehow invent that thing. And it's actually, you came close to it. A glass box that has something else inside of it. So you, it's a win-win. You ramp up the security at the same time, you ramp up transparency. I just wanted to answer quickly here. I'll give you a small correction with you. The architect is communist, not authoritarian government, but the communist is also authoritarian. Nothing more similar to a communist than a authoritarian government. So about the issue of São Paulo, you have all right. I use São Paulo as a counterpoint to a completely planified city, like Brasília. But it's the plan of São Paulo, it's the new plan in torno of the automobile. It's a city that grew organic, within a concept of the idea of a center, and it's all that has to be revisto and reconsidered urgently. Now, I have, if you permit me, I don't believe that cities are distorted by interests, in this sense, of a great business. The business is positive, but the business is not negative. That cities are generating money, that cities well-suceded, clearly have an immobiliated market, and that generates a lot of money, and that's the most important thing. For the luck of the architects, of whom they are hired by this system. So we must not have a postura anti-business in this sense. A city well-suceded is a city, nowadays, that, at the time, does business, do business, where the square is expensive. And if we want to go ahead and answer the city, because we think that this is the way, we will increase even more the square of the terrain. The idea is how to do, in a square of the square, caríssimo. I really liked the expositions made of you, about the Estudo Morales-Stars, saying that you are making a square of the square, in São Paulo, and how to make a building there? This has to be a concept. It will be more expensive. If we want to advance, the square of the square will be more expensive. And we have to take a lot of care for not to have this, 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 this anti-business, anti-negócio. A vitality is business, is business. We can't confuse the idea of the idea that we want a better conversation, more education, security. But the interests are there. We don't want to do some of the interests. The other thing, this, is a authoritarian, that it is a political tentative. Yes, yes. When Vinicius mentioned that there is one difference, and it is a great deal to say, for the purposes of the plan of the director, there is a big difference between the mercado imobiliário e a especulação imobiliária. Eu acho que o Vinícius estava se referindo... Qual é a diferença? O mercado, ele pode gerar muito positivo, no sentido de que ele é um produtor de cidade, assim como talvez o mais importante aqui em São Paulo. Então, ele deve ser, como a gente até colocou na nossa exposição, ele entra na mesa como ator e como parceiro. Então, a gente trabalha, inclusive, com vários deles, como você mesmo falou, nessa hora... Agora, a especuladora é o cara que tem a posse do terreno e que, muitas vezes, espera, ele tranca o uso desse terreno, nega a função econômica e social do uso desse terreno em pró de uma valorização futura. Então, isso, muitas vezes, dependendo de como é feito e de que maneira isso se dá no território, cria grandes distorções e muitas oportunidades desperdiçadas. Então, eu acho assim, eu concordo plenamente que uma cidade rica é uma cidade... Não é contrassenso, não é contraditório você, muito pelo contrário, você ter uma cidade rica e justa e pujante. Agora, de fato, tem que se qualificar e criar mecanismos para que não se caia na especulação. A terra sendo usada como um instrumento simplesmente de valorização. Enquanto o mercado, por outro lado, quando é engajado num círculo virtuoso, eu concordo. É um ator extraordinário e produtor do espaço urbano, assim como, no fundo, o principal. Se você for bem, é o principal. Quem tem que mediar e criar as regras, esse, sim, é o poder público. Quem dá a direção é ele. Eu acho interessante isso que o Marcelo falou, que vocês estão discutindo, mas, só para dizer, isso que vocês estão discutindo não tem nada a ver com o que eu falei. Eu falei para você o contrário. São Paulo tem planejamento. São Paulo foi produzido pela lei. O mercado não direcionou São Paulo nunca. Então, eu queria primeiro desfazer esse pequeno equívoco, digamos, de comunicação. Eu não disse, eu não quis dizer. Acho que eu quis dizer o contrário. Você falou que São Paulo foi um crescimento orgânico, e eu estava te mostrando que São Paulo foi uma cidade planejada, com um planejamento perverso, feito pelo poder público. Eu falei até que todas as administrações, sem exceção, eu acho impossível querer botar a culpa no mercado. O mercado faz aquilo que o plano diretor diz. O mercado funciona assim. Ele tem o poder reativo. Vem cá, é aqui que eu posso construir? Ok. Quanto custa? Deixa eu ver quanto eu vendo. Legal. Quem dirige a cidade, e no caso de São Paulo, isso é mais verdade do que qualquer outra, é, foi, tem sido sempre o poder público. Então, a crítica que eu faço a uma cidade desigual que nós temos é como resultado da ação do poder público. Acho que o mercado, tem uma expressão que o Philip Young, com quem a gente faz projetos urbanos, que eu gosto muito, que ele diz assim, a indústria da construção civil é um grande músculo. O Estado é o cérebro. Se o Estado está dizendo, olha, você vai construir a habitação social lá, porque aqui eu vou abrir valorização e tudo, é o que eles vão fazer. Eu jamais botaria na conta da iniciativa privada um projeto que é estatal, de fato. Deixa eu, rapidíssimo, eu entendi, eu só acho, Marcelo, me desculpe, mas, de novo, como economista, a palavra especulação não tem isso, ela tem uma, existe uma visão, é perfeitamente legítimo você ter um terreno e guardar o seu terreno até o momento que você achar que o melhor preço vai subir, o melhor. Não há nada de negativo nisso. O termo especulador foi usado, carregado de uma carga pejorativa, que é usado sempre politicamente. Quando os preços de alguma coisa estão subindo, a causa é o especulador. Agora, quem é o especulador, ninguém sabe. O produtor é bonzinho, o consumidor é bonzinho, o especulador está no meio. Isso é um mito que foi inventado. Em economia, especulação é algo perfeitamente legítimo. Aliás, o mercado não funciona sem alguém que compra, arbitra e faz o que se chama, teoricamente, de especulação. Agora, você tem toda a razão. O uso do espaço pode estar sendo mal usado. Você precisa do poder público, em alguns momentos, para ter as regras e o plano diretor. Só que outro equívoco é acharmos que o plano diretor é um ser fora das pressões e é capaz de ter a racionalidade absoluta. O poder público não tem, não é assim. O poder público é simplesmente uma representação confusa de um termo que o Tom Mayne gosta muito, por exemplo, é uma questão da complexidade que é o mundo hoje, das pressões de todos os lados. Então, você tem um momento e como é que isso funciona? Nós acharmos que o poder público é algo racional, de fora, capaz de regulamentar isso corretamente, a responsabilidade não é nossa. Exatamente, é também como o especulador é o mal, o poder público é o que deveria tudo resolver. O poder público somos nós. O poder público somos nós. Somos nós lá. Se o poder público não está nos representando, alguma coisa está muito errada. Nós não estamos participando como deveríamos. Então, não dá nem para atribuir a questão que são os especuladores ou é o mal o poder público. É que não compreendemos ainda. Não estamos tocando a qualquer forma como tem que ser feito. Agora, é pressões contra pressões. É assim que funciona a vida democrática. É assim que funciona a vida em qualquer circunstância. E a primeira coisa é que está errada. Eu vou terminar. É que só que nós ainda temos, nós, a maioria, não necessariamente as pessoas que estão aqui, uma percepção de uma cidade que é normal. Existe um lag, uma defasagem entre o que se quer, o imaginário de uma cidade, que seria a cidade moderna, e o que ela já deveria ser hoje. E nunca houve um foço tão grande entre isso. Ainda se imagina a cidade, a gente quer comprar automóvel, quanto mais automóvel, mais poderosa é a cidade, quanto mais garagem se faz. O plano de São Paulo não obriga a construir garagens, que impede, inclusive, ninguém consegue mais sair da garagem em São Paulo. Você fica engarrafado dentro do edifício, para sair da sua garagem. E é obrigado a construir edifício com garagem. Então, o conceito está profundamente errado. E é preciso rever isso, profundamente. Agora, isso vem de uma demanda, vem da conscientização de todos de que esse modelo está equivocado. Inclusive, aí sim, do que é da pressão da propaganda. Hoje em dia, sempre, a ideia... Eu, a minha vida inteira, quem me conhece, sabe que eu adorei automóvel. Corri de automóvel, sempre pensei de automóvel, automóvel antigo, tudo. Agora, quando você vê um anúncio de automóvel, é sempre vazio. O lugar ainda não é vazio. A realidade é o oposto. Mas é assim. Então, hoje, nós estamos criando uma ilusão de equívoco, que precisa ser revista. Mas você está dizendo que, como um economista, você está apoiando a empresa, eu vejo que é uma ideia de uma ideia de uma empresa. E aí, nós falamos sobre o especulador. E eu acho que não é uma questão de se apoiar se o especulador é evil, se é verdade ou não, se é um personagem. E aí, eu acho que é uma questão de se apoiar em, eu acho que, em macro macro-terms, de milhares de individual, autonoma, que produzem enormes consequências e problemas. E então, uma frase mais tarde, nós vamos falar sobre transporte problemas, social problemas e cultural problemas, e, guess o que? Eles vão para o Estado. Eles não vão para o individual. e, eu acho que, eu diria em economia termos, é o modelo que é o problema. O especulador é só um símbolo, um single character que representa um autonomo que ele é allowed, o person que é allowed a decisão de fazer o processo de o broader de consequências do nosso entender da sistema natureza da cidade, com a cidade, com a sociedade. E então, não é um desuso para even weak mayor, weak planning, com os locais como Los Angeles, que há whole areas que têm building freezes porque há não hope de adicionar infraestrutura ou mass transit. E eles entendem, por causa da economia, de esta parte da cidade, que eles precisam de deslumar o desenvolvimento. E eles estão olhando para outros lugares. Ou, você olha o que Mitterrande já fez antes da presidência em Paris que eles finalizam o ring, metro. E eles imediatamente mudaram a transporte system, densidade, use types, para fazer nodes de que, porque eles estão olhando inteligente de como as pessoas movem e eles querem olhar para o pedestre, o movimento e o mass transit e conectar isso. E eles estão entendendo isso em alguma forma como a combinatório de comportamento, a conexão entre economic, social, transporte, urban, etc. E então, ele me parece que, se é um modelo ou um modelo de economia ou um modelo, nós estamos olhando para revir a model que coloca o especulador em uma perspectiva de uma perspectiva diferente. Isso não é operacional neste momento, para o benefício de a complete cidade em econômica. Um outro coisa que eu tenho a dizer, porque você disse isso twice. uma vez que você disse, egotistical egotistical, e você disse que você disse em que autoritário position de arquiteto, e eu estou me getting a feeling de o que está acontecendo, o que está acontecendo. Um... 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 Should... Um... 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 e também tem uma situação muito importante para um país desse tamanho e desse magnitude para ter uma característica que é tão predominante como um arquitecto que é muito importante em qualquer cultura, certo? E parece-me que isso entra em algumas dessas conversas, porque quando nós fazemos o Corthouse, eu levava meu cliente, o juiz, para a França, para mostrar Nouvelle em Nantes, e para mostrar outro Corthouse em Bordeaux, por Richard Rodgers, e não era sobre o arquiteto, era sobre o arquiteto, porque ele não queria me ter uma voz, e eu estou falando, se nós olhamos, se nós olhamos a publicarquitetura, não a building symbolize algo fora da voz do arquiteto? Há um, bom arquitetos, bom arquitetos, bom arquitetos, bom arquitetos, bom arquitetos, bom arquitetos. Então, você sempre sabe, não é o arquiteto, finalmente, é o cliente que está atrás, que fazemos realmente significado arquitetos, e é uma coletiva acta, para começar com. E para todos que praticam arquitetos hoje, a ideia de que o ego ou a building que você tem liderança com, é algo do passado. Arquitetos é um negociado, e então, não importa o que você mostra, é um coletiva acta, e você vai dizer que é um porcentagem e o que você pode conseguir, se você for deixe de ir embora. E é típico, que nós estamos já tão investidos em a notion de compromisso que acontece com a negociação, que eu acho que a ideia do ego... E, por exemplo, isso parece ser usado como um tool contra o arquiteto. Os economistas ainda não têm egos, ou os políticos? Ou... E a primeira coisa com arquitetos é, que isso é uma coisa egotistical e eles apenas usam isso. E, por exemplo... Deixa eu responder. Só temos mais dez minutos, não, por favor. Mais concisa, por favor. Um minuto. Eu acho que arquitetos definitivamente têm uma voz neste momento. Eu acho que eles podem fazer uma diferença. E, na verdade, não é que eu estou perguntando muito sobre arquitetos, mas eu acho que... talvez você... underestimate o influência e o poder que você tem em formar... Especialmente em... Especialmente quando lidar com o espaço público e coisas assim. Porque... O cliente realmente não sabe o que eles querem. Você tem... E você pode fazer uma diferença tremenda em educar essas pessoas. Então, eu realmente acho que você tem uma voz. E você tem muitas coisas a dizer. E, claro, com Nehemiah, eu também acho que ele é um ótimo arquiteto, ok? Eu não... Mas isso não significa que... Há muitos erros, exatamente por causa da sua influência extraordinária no Brasil, por um tanto longo, longo período. A gente está nos dez minutos finais. Então, aquele momento antipático de respostas mais concisas. Só temos mais dez minutos e um montão de perguntas muito boas. Uma para o Tom Main, como ele se adapta ao orçamento, imagino, cada vez menor, do governo americano em momento de cortes. Gostaria de saber como faz isso. Escolha construtiva ou materiais? É uma pergunta de alguém que se chama Zaz. Um, a concise answer, um, all of the government projects come with a fixed budget. There's no negociante. They come with it and you deal with it. Um, it's been, um, it's been an extremely, um, growth-producing time in my studio, because we had to, um, understand making very serious discretionary decisions to locate the intensities of architecture, whether it's in social, pragmatic terms, in energy, etc. And, um, what came out of that was a, um, a development of extremely efficient chassis. The chassis, the, 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 the big body of the work, which is, um, structure, foundation, vertical movement, um, any mechanical electrical plumbing, that's not, that was just 70% of the building, right? And if you could take, if you looked at any one of those buildings, you're going to find an incredibly simple core that allowed us to produce something. The last one, Dallas, we built for an extraordinarily low budget, and, um, you have to be very clever. And now it's things that are going to be boring to most people. It's just the, um, it's the understanding of the tectonics of architecture and being very clear of, uh, the importance of putting huge energy into, um, things that nobody will see, but allows you to have, um, a delta, money, that you can now put in things that are important to you. Simple as that. Thank you. A question from Marcelo Moritim, do Carlos Machado, about new digital technologies. He says that great architecture projects, of great offices around the world, use various softwares, and it seems to be a resistance of Brazilian offices. why this resistance, if this discourse does not afast the Brazilian architecture from the context of architecture produced by the world, at the moment? Well, first, I don't know if it is true that there really is a resistance. Speaking from our offices, we always follow, very close to all the transformations that occur in the way of representing the project. In the case of the question, I think it refers to this. We are there with the most new platforms. Maybe he is referring to the Bing platform. This occurs simply for a matter of day-to-day. Even everyone is still able to do this. So, if you also anticipate too much, you talk so alone. There is a moment in which this transformation occurs. Now, the most important thing, I will say in brief, is not overestimating the influence that the tool has in the architecture architecture. In fact, one thing is linked to the other. But, before all, you have to know what are your intentions and where you want to reach. I think it's because of another tool that you will drastically change your way of being. So, I disagree that the Brazilian architecture is far away from other architects. What happens, and what we wanted to show here, is that you have to be attentive to the context in which you work. In the sense that, in some way, it defines you and you need to react to it. So, in our case, we have a very clear position of what we want to do and what we want to do and what we want to persevere. And then, the technology is in favor of this, and not the contrary. The Vinicius, he showed the iconic buildings of the Paulista Avenue. And two of the buildings of Usumisto, in São Paulo, which are a rare success, are the Copan, of the Oscar Niemeyer, and the National Conjunct of Davili Beskind. Many architects today, or decades later that these two buildings were built, say that today it would be impossible to build them with the current Código of Obras. My attention is that the building of the IMS has so much space for the stationery. If you had superpowers, as architects, that architects of other generations perhaps had, what changes are urgent in the Código of Obras of São Paulo that two or three things you think are already asking and imploring to be changed? Very good. Let's start. Now that I'm with my fantasy of super-home here, let's start with vehicles. I don't want to think that we have to prohibit the city of Obras because I think any city of the world has to be able to live with the city of Obras. The cities that we most love in life, I can cite Paris, New York, all of them have cars, no problem, but they have... all of them are reducing. London created the congestion charge, Paris just ended up with the main eixo in Senna, which was the fundamental of circulation in the city, closed, and now it's urban space to walk. Even, the curious thing is that I live in London at the time of the congestion charge and now I have a discussion in Paris about this. It's impressive that everyone is against before. Once implemented, everyone says, oh, that's wonderful, why didn't we do it before? So, this is a evident case in which we need to be strong and take a decision and do it. We need to have some authority, some people, some people, who have the courage to do it. And, if not so, it will be done. And, it's obvious that any city can prescindle of the automobile, the modern world will not prescindle from the automobile, but you change the use of the automobile in the urban center. And, Singapore is the first city that made urban urban for many years and has an extraordinary success. All the cities that were in this line were well-suceded. So, the question is, yes, but if you don't be audacious and courageous, can't live without the automobile change? In a radical way of the automobile will give. If we don't think that we need to change the use of the automobile in the city, we will not change the city. Além of the garage, I'm going to ask for the your superpowers. Let's go. 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 cinco subsolos exigidos por lei, quatro para estacionamento. Então, isso é uma coisa que eu faria, com certeza, com a minha fantasia de super-homem, mas já foi feito. Está aí, está em discussão. Claro que tem que passar na câmera ainda, mas essa é uma questão importante. Eu acho que a cidade tem que incorporar, como você colocou, a multiplicidade das modalidades, dos direitos, dos espaços. Se eu tivesse superpoderes, eu faria São Paulo compactar, todinha, num raio muito menor, abrindo espaço, diminuindo o footprint da cidade, como se diz, fazendo uma cidade mais densa, mais compacta, com vida urbana. Esse, para mim, é o movimento essencial para tornar São Paulo uma cidade melhor. E acho que todas as mazelas, quase todas as mazelas da cidade começam a se equacionar nesse momento. Muito se falou do modelo americano, Tom, mas esse modelo também está em uma enorme transformação. Não só nos últimos anos, o orçamento federal está encolhendo, mas há uma grande mudança demográfica. Os mais jovens americanos cada vez dirigem menos. Há um retorno também dos mais jovens dos subúrbios ao centro das cidades e se anda muito de bicicleta. Ou seja, eu moro em Washington, onde há, literalmente, ciclovias, na cidade inteira. E muita gente de 25, 30 anos que não tem carro. Eu queria saber como você, não se é professor de arquitetura, mas tem um instituto que estuda urbanismo, o NAL, quer saber como isso já está mudando na maneira como a arquitetura é ensinada nos Estados Unidos. Se já é uma resposta a essa mudança demográfica. Eu acho que alguns mudanços do U.S. model são realmente global, e eles representam mudanças em a jovem geração demográfica. Muitos de educação são educados em higher educação. Essa educação dura muito mais tempo. Muitos de educação de 22 anos e agora é 26 ou 27 anos. E aí, pessoas não se casam em 21 anos. Eles se casam em 35 anos. Eu tenho 25 anos e 30 anos. Eles não têm ido até um março. Eles não têm sido um março de um março. Isso foi um março de um março. E aí, você vê o seu março. um, a 27-year-old single woman or man are probably not interested in living in the suburbs, right? And it's been actually, one of the most optimistic notions of the urban revitalization has been that demographic, because it fills the city with young, optimistic, huge amount of intellectual, creative capital, on and on, right? And clearly, in an economic sense, they're eating in cafes, and blah, 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 right? They're in a demographic model economically that services the economic world. I think that's not just the U.S., I don't know, in Sao Paulo, I can't imagine there's some of that happening here, I suspect. And it is in Tokyo, it is in Beijing. I think this is a phenomenon that's taking place, right? That's connected globally. The other, the other changes are more, the young is the optimistic kind of look. The other changes are more connected to the symbolism, because it's a bit of a pessimistic time in the U.S. right now. It's not a time that's championing innovation. And if I'm defending Brasilia, I'm totally aware of the huge numbers of issues, the problems. It's probably because I'm now somewhat overly sensitive to the necessity of experiment and failure. that if you don't experiment, if you don't fail, you don't produce new things. And I would have said that the issues of the urban environment today and the scale of that environment requires somewhat radical, out-of-the-box thinking that allows you to really push possibilities to solve absolutely essential problems. And then you need to even re-situate how you talk about the issue. When you're talking about Sao Paulo, I hear you talking about it, and you're going, huh, they actually say Sao Paulo, and I think you mean it as a singular thing, as a city. I'm going, uh-uh, I don't agree. I don't know what that will, but I'll bet it's closer to L.A. And Los Angeles is only 17 and a half million people. That's the size of Holland. So I can take the largest city in L.A., and one of them is Amsterdam, and one is Rotterdam, and one is The Hague, et cetera, and that's Los Angeles. And 100 languages, 134 different townships, et cetera, et cetera. And so to begin with, we have to kind of really reconstruct the whole model of what we talk about when we say Sao Paulo. What does that mean? And you're talking about it as it's a unified thing, and when you discuss transportation, housing, you start dividing the components. I think you would start thinking about it in a very different way if you didn't see it as a singular thing. If you saw it, if you made the translation literally to Holland, this is larger, actually considerably larger than Holland, would you talk about it the same way when you're trying to solve problems? And I think it's that kind of huge paradigm shift that's going to be necessary in the very near future, because it seems like these problems are getting increasingly more pressing, and they're reaching kind of a critical mass maybe, and they're starting to exhibit themselves in social terms, and clearly in infrastructural transportation terms, et cetera, et cetera. And there seems to be a dearth of research. It's kind of shocking in a way how little serious research there is to understand the problem, much less find a solution. And that these changes you're talking about are just part of that dynamic, which are plus and minus. the minus being the increased size of the aggregate of the urban situation, right? And the plus being the nature of that particular demographic as being very useful, right? To the nature of the issue of the city. And the last question, then, a question related to architecture, to the three, after the economy, because there are four questions very similar to André, so I'll try to summarize them. The architecture, a great exposition of the MoMA, at the moment in Cartaz, has not only a film that Le Corbusier made when he was in Rio de Janeiro, but a famous phrase of his, that he, after the overlooking the river, he saw what were the problems and thought about solutions, what today many people think like arrogance to the superpowers of the architect. Jenny Jacobs, in some way, reacts to this in a city much more homogenous than New York in the 1960s. Today, the big urban challenge, besides Le Corbusier or Jenny Jacobs, is in the cities emergent. Shanghai, a Mumbai, a São Paulo, a uma escala que nem Le Corbusier, nem Jenny Jacobs imaginaria. Como boa parte da plateia de estudantes de arquitetura, quem está investigando hoje, usando o termo que o Tom usou para se referir a Niemeyer e a Chandigarh, aonde vocês estão vendo aí uma investigação para responder a essa megalópole de 20 milhões de habitantes e desses problemas que as cidades europeias ou americanas, que têm grandes exemplos, nunca vivenciaram. E, para o André, se os economistas estão estudando mais, boa parte das perguntas aqui para você, se os economistas estão estudando mais sobre essa nova cidade, uma economia urbana em vez de uma economia nacional? Tom, começa. Eu vou abrir. Eles estão tímidos. Na verdade, eles ganham tempo para pensar. Estou mais habituado a falar sem pensar. Normal. Veja bem. Eu só queria pontuar uma coisa antes de passar para os arquitetos de verdade. São Paulo está vivendo um momento... A gente estava falando disso antes de subir aqui para o auditório. São Paulo está vivendo um momento único. Bom, todo momento é único. Mas, enfim, eu já vou explicar. Está vivendo um momento especial do ponto de vista do desenvolvimento urbano. Desde 2007, muito recente, o Movimento Nacional de Migração para São Paulo entrou em diminuição. Hoje, o resultado dessa redução é que nós temos o fenômeno em São Paulo, Metrópole, o fenômeno da migração de retorno. Não vou entrar em detalhes, mas São Paulo está perdendo a população. Ela se mantém numericamente por causa do crescimento vegetativo. Disso a gente pode tirar um número enorme de conclusões, mas a gente já acabou o tempo. O que eu acho que é importante... Por que o momento é único, então? Porque São Paulo parou de crescer. Pela primeira vez, desde que o português veio aqui e matou o primeiro índio, pela primeira vez São Paulo parou de crescer. Isso é um momento muito importante. E diferencia São Paulo de todas essas outras cidades do Terceiro Mundo, especialmente a Ásia, que estão crescendo. E mais. Na Ásia, na Índia, estão crescendo com uma população oriunda do mundo rural, que não tem cultura urbana. São Paulo estabilizou sua população com uma população que já tem cultura urbana. É diferente você fazer hoje um projeto social, um projeto urbano em São Paulo, do que foi nos anos 50 e 60. É uma população que conhece cidades, sabe negociar o espaço público, sabe o que é o poder público, sabe qual é sua função social. É uma população que está pronta. São Paulo está no ponto para receber novos rumos, novas direções. Então, os bons arquitetos urbanistas são mais do que desejados e necessários agora para contribuir. Não, eu tenho um pouco a acrescentar, concordo. A gente tem conversado bastante sobre isso no escritório, mas acho que a pergunta também se referia a quem está pensando cidade hoje em dia. Eu acho que essa pergunta é muito boa, porque, no fundo, se você volta um pouco atrás, falando sempre do contexto aqui da cidade, a gente, quando falava de cidade, a primeira imagem que vinha eram os planos estratégicos de desenvolvimento urbano. Grandes planos que pretendiam abarcar a cidade inteira e que deram os rumos do crescimento e que espelham a cidade que a gente conhece hoje. Se você faz um corte abrupto e vê o que acontece hoje, a grande novidade é que não existe mais esse monopólio do pensamento por parte dos planos estratégicos, muito pelo contrário. O plano diretor está aí, ele é fundamental. Mas eu acho que a percepção mais interessante é que você precisa combinar esse pensamento estratégico de longo prazo, feito hoje de outra maneira, com os planos setoriais, aqueles que vão cuidar da unidade de vizinhança, do bairro. E nessa hora, todo mundo tem alguma coisa a dizer. Então, quem é que está fazendo cidade? São os think tanks, são as próprias comunidades organizadas, são os arquitetos, os escritórios, a universidade, enfim. Todos eles estão, de alguma maneira, pensando sobre o espaço urbano. Então, no fundo, aquele gráfico que a gente fez na nossa apresentação, que falava de arquitetura, ela também fala da discussão da cidade. E isso é muito novo. Então, é um território um pouco desconhecido, que a gente não sabe muito bem onde vai dar. Mas a realidade, a gente parte de uma realidade diferente, um pouco mais maduros, e talvez um pouco mais em condição de pensar a cidade de uma maneira mais complexa. A partir do todo, mas, ao mesmo tempo, de dentro para fora, a partir do bairro. E aí vem uma disciplina pouquíssimo trabalhada em São Paulo, eu diria, no Brasil, que é a disciplina do desenho urbano. Que é a arquitetura entendida na sua escala intermediária. Talvez essa seja a grande revolução a ser feita aqui. E daí os arquitetos, obviamente, têm muito a dizer. Que é a escala intermediária entre o edifício e a grande cidade. É a hora que se exploram as primeiras relações entre edifício e espaço público, que, no fundo, é o que qualifica o seu uso, o uso da cidade do dia a dia. Então, eu ficaria muito atento a essa esfera de planejamento, a essa esfera de projeto, onde é uma esfera, inclusive, capaz de costurar todos esses atores. Porque ela é mais palpável, ela é mais real. E, obviamente, articulada com o plano diretor como um todo. Um... 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 They want to work in collective environments, and they're choosing urban projects to work on. And they can be waste disposal, water distribution, transportation, housing, but in a network sense, not in an architectural sense. And I find that really interesting. It happens with all young generations. It's how things change, right? They just somehow sense that the most compelling problem is that they're going to be facing as young professionals in their generation is no longer focused on aesthetic architectural issues, and that that's exhausted, let's say, just like we watch the modern project exhaust itself and then kind of reinvent itself into something else. And as we watch the digital shift taking place 20 years ago, 15 years ago, to some degree, it's still vibrant, but it's not life-changing. It's not seen as a paradigm shift in any way anymore. That's, I think, a very optimistic kind of idea, that they're sensing these issues. and they're sensing it based on just lived experience, right? Just through observation, which is the way it should happen. You mentioned about the ousadia and the simbolism of chineses at the moment. And André has demonstrated a cetic about the China current. He asked about the cities chineses, because not only the cities chineses are growing a lot, but the government is building, estimulating the growth of cities in the interior of the country, which will be the next megallopolis. And then there's a big tension, Beijing builds 500 km of metro, and at the same time, there are 5 millions of new cars in one decade. Shanghai builds huge units habitually, gigantic by all sides, but the immobilization is part of the Communist Party. You could share a little bit of what you see in the construction of the Chinese city, less the architecture, which clearly gives a huge value, and the symbolism, but how do you see the growth of the Chinese cities because the US, especially as a young child, we were obsessed with the Communist project, completely. And I come from a family that was part of that. And in the 60s, we're kind of ended it for my generation. And then, of course, Vietnam really put the end to it in terms of where we were. We mentioned earlier, I am flabbergasted by the degree of the capital project. Capitalism is a project in China, which is much more robust than it is in the US, no question. And, of course, the Chinese, over 5,000 years, are a commercial society. This is nothing new. This is a long, long history, right? That predates the Italians and the Venetians, etc., etc., right? And it ends up being this incredibly complicated role between the private sector and the public sector. But is it that unusual? I could make examples in the French economy. The relationship between, it's maybe a little more extreme, but it's nuanced and it's different. But there's always a connection between the political class and the business class. There's nothing new in that. And there's always a subsidizing going on. And there may be a little more open or extreme about it, the subsidization of how we promote businesses, and which have to do with making it desirable economically within competition. The planning, I'm working in Shenzhen. Has anybody been to Shenzhen? It's startling. My son went there a couple of years ago. We were chatting about it because it was the first time he was in China. It was a city of 5,000 people, a fishing village, 20, 25 years ago. It's a city of, they don't know quite, it's 20 million, 22 million, something like that. And you look around, and for me it's looking at one of the new parts of LA, a century city. But it's hundreds of times larger, thousands of times larger than that. And you look at a street bench, brand new. You look at a tree, brand new. Buses, buildings, everything is brand new, right? And they've invented this place, and it's invented, it's a modern city, it's an infrastructural city, with huge boulevards that you can't cross, you can't walk. In fact, you have to kind of scoot across and kind of hide in the middle. It's like you move there like you do in Cairo. If anybody is, you know, it's insane how you negotiate traffic in Cairo. And, but this is going to be the singular historic event in the 20th, in the 20th century, 100 years from now. That they're moving 500 million plus people, a half a billion people. And they're coming from a rural environment. It's not just a rural environment, like you could say that in the U.S., a modern rural environment. It's coming from a medieval rural environment, right, living in mud buildings, right, directly in the city. And then you work there a while, and you meet people, and you've done that then. It's fascinating. You're talking to an assistant planner that you're working with in Shenzhen, that you're working with in your building. And you start, you chat with her at lunch, and oh, she showed up 10 years ago. Well, there's, there are no people from Shenzhen. It's like L.A. in the 60s or the 50s. Everybody you met came from someplace else, of course, they immigrated there. And so everybody comes from someplace, but not Shenzhen, right? Unless you're talking to a three-year-old, right? And, and you talk to her, and sure enough, she's some, some obscure little town in the west. And she left like everybody else. Her parents are still there. And they take their vacations and, and, and the holidays and the new year. And they all go back to their ancestral homes, et cetera. And she has a pair of Prada shoes and a very fashionable dress. And she has all the pieces, maybe just one of them that she takes here really good care of, right? And they're not Prada. They're Chinese Prada, whatever, right? And so they weren't $800, they were $8, whatever, right? And completely, totally connected to the globe, to the world, in Western terms, right? And reads the same fashion magazines, absolutely, fairly well-educated, if not well-educated, in a classic sense. And you keep talking to people like that, and they've moved from that town to this enormous city, right? Nobody likes it. It has none of the James Jacobs stuff, that's for sure, because there's no history. It's, it's, it's a working capital. It's a purely capitalistic place, which is also interesting in a collective communist, quote, place, that in fact, it's the ultimate capitalist city, right? It's cultureless. It's only produces, um, capital. That's the, that's the reason people are there. And it's, um, it's hard to be just critical. Are there, are there problems? Of course there are problems. Um, it's, it's nationally derived in terms of the population centers. It's been divided from top down. You might make an argument that the top down, if it's, if it's, if the people on the top are doing a good job, would be much better than the laissez-faire of just letting things happen with your, your, uh, speculator. In fact, if I had to go with the speculator and the, the planner, I would absolutely go Chinese. There's no question about it. Because they're matching infrastructure. In fact, they're, they're probably the thing they're doing that we should all be looking at, is they understand the necessity of infrastructure for economic growth. And they're starting with huge amount of capital into infrastructure and state of the art. And of course, when they, when they became, when they joined the modern world, they bypassed, um, um, uh, hard wire and went right to cell phone and with, with the, with the, the train service, it's the same. They bypassed the 19th century train and went right to the TGV and not just the TGV. They got the second generation out of France. So they're already starting and the, the one that they write the next generation. So they have some advantages going, but it's, um, it's just monumental. And when you, and then you look at 20 of those cities, all at the 20 million, right? It's just startling. And then, but then you go to Beijing and Beijing now, you'd probably connect to some of the problems you have unlivable. You can't breathe the air. You can't move. Um, you might do one meeting in a day. You can get caught in one traffic light for an hour and a half and just, it's just, and it's too big to walk. It's like an LA or it's like a, a Sao Paulo, right? And, um, and they're, hmm, unlike LA, um, they're trying to figure it out. They have all kinds of people looking at the problems. We're over there. They're inviting people to, um, scratch their heads, but they're trying to move another five million people to the north, right? And, um, and they don't have as many choices because of the immigration, but it's a, um, it's going to go down as a, one of the most momentous historic events I think it'd be unheard of, right? That you can, you can do that within, what, two decades, moving half a billion people, right? It should actually represent huge examples for other cities. Of course, they're doing that. A huge amount of urban designers and planners and economists, and they're looking at that, looking at the pluses and minuses, looking for lessons that take place with the scale of development that take place with the scale of this. André, então, para finalizar, assim como Edward Laser, lá nos Estados Unidos, os economistas brasileiros, estão estudando economia urbana? Sempre houve uma área de economia urbana, que eu uso do ferramental analítico de economia para a questão específica urbana. Nesse sentido, sempre foi importante para você não ter os incentivos corretos e evitar os incentivos incorretos. Eu acho que a novidade hoje, não necessariamente no Brasil, no mundo todo em economia, é que a economia está passando por uma mudança de perder o seu caráter, a sua obsessão, o seu fascínio com a física clássica e a sua pretensão a ser uma disciplina, não uma disciplina social, mas que pode ser puramente analítica e matematizada. Nesse fascínio com a forma e com a analítica, a economia se esterilizou, perdeu o contato com a realidade, ficou uma coisa muito chata, muito desinteressante. De uns anos para cá, especialmente depois da grande crise financeira, de 2008, a economia está se fazendo uma autoanálise, uma crítica muito importante e está se tornando mais interdisciplinar. Existe uma grande ligação hoje com a grande parte com a questão de psicologia, então com a percepção de mudança de estímulos junto com a psicologia, e há uma área nova, extremamente promissora da economia, que é o uso, fazer, trabalhar com economia, em vez de com modelos analíticos, com modelos de programação. Então você pode tratar o que se chama de uso de simulações, em vez de você tentar ter um modelo analítico, você usa simulações para onde você vai chegar. Eu acho que essa área que tem se desenvolvido hoje por muita gente nos Estados Unidos, no Santa Fe Institute, é extremamente interessante, e eu acho que pode ser muito interessante para a questão urbana. O modelo de... o limite da economia analítica, porque é essencialmente algo não dinâmico, é estático, funciona como modelos de equilíbrios e equilíbrios comparativos. Quando você passa a ter simulações de computação, que é essa ideia que se chama, inclusive o nome se chama complexity economics, nesse sentido, pode ser muito interessante para as questões urbanas. Então, nós estamos iniciando nesse sentido. Eu acho que há grandes possibilidades de a economia ficar mais fecunda de novo, especialmente com interdisciplinaridade, que eu acho que é muito importante. É fundamental que não se isolem as pessoas nas suas áreas e que haja diálogo, se converse entre todas as áreas. Perfeito. Amanhã, às 9 da manhã, o Arquifuturo volta com o debate sobre o plano diretor e sobre novos modelos de financiamento de operações urbanas, e o prefeito Fernando Haddad estará aqui também. Agradeço muito os nossos palestrantes. Acho que nada é melhor para o moderador que eles mesmos se encarreguem de apimentar o debate, de discordar e de trazer muita informação para nós. Muito obrigado. 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 Obrigado.